A Universidade de Brasília está recebendo o maior evento científico do país. A 74ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência reúne os principais nomes da área científica do país em torno da discussão de novos caminhos para a educação brasileira. Este ano, em razão do Bicentenário da Independência comemorado em 2022, o tema do encontro é Ciência, Independência e Soberania Nacional e tem como objetivo dialogar sobre as formas de garantir a independência para o futuro do Brasil. Ao longo da semana, o campus da UNB recebeu atividades, workshops e palestras que buscam ampliar os diálogos em busca da redução da desigualdade educacional e a soberania da ciência na sociedade. Entre os homenageados da solenidade estava o professor Isaac Reutmann, presidente do Movimento 2022-2030, O Brasil e o Mundo o que Queremos, uma iniciativa da União Planetária em parceria com a UNB. Para a TV Suprem, o professor falou sobre as honras recebidas e ressaltou a importância da SBPC para o futuro do Brasil. Durante esses 74 anos da existência da SBPC, ela teve um papel fundamental na conservação e evolução da democracia. de maneira que eu acho que as reuniões anuais da SBPC se constituem em um principal fórum para debater o Brasil. E, na realidade, o tema dessa reunião é a independência e soberania do Brasil. E sempre com uma visão de acabar com as vergonhosas realidades, como a fome, a violência, tendências antidemocráticas.